Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento tão bacana que traz tanta informação nova para o público investidor. Esse painel, como a Denise falou, acho que talvez seja de todos os painéis o que traz mais novidade para o público investidor. Afinal de contas, essas empresas ainda não existem incorporadas no Brasil, embora, como a gente vai ver, existem empresas incorporadas desse jeito nos Estados Unidos com intenção de investir no mercado brasileiro e em empresas brasileiras. Como se trata de um assunto muito novo para o público, eu vou passar três slides bem básicos, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto do que é uma SPAC. A SPAC é uma sigla em inglês para Special Purpose Existion Company, ou seja, uma empresa criada com um propósito específico de adquirir outras companhias. O ciclo de vida básico de uma SPAC começa com um grupo de executivos que ou têm experiência de gestão em setores específicos, ou têm experiência de investimento em setores específicos, ou têm experiência como advisors, como conselheiros em bancos de investimento, empresas de consultoria, etc., que se reúnem e criam uma empresa casca, vamos dizer assim, que vai ao mercado, faz o IPO e levanta recursos que serão usados depois numa fusão com alguma empresa-alvo que eles identificam como sendo uma boa oportunidade. Então, regra geral, as SPACs têm um ciclo de vida de 24 meses a partir do IPO, você faz o IPO, você levanta recursos, esse grupo de executivos começa a procurar empresas que eles considerem interessantes de serem levadas para o mercado público, né? São empresas de capital fechado que eles acham que têm maturidade ou têm um interesse já de ir para o mercado público, negociam valuation com essa empresa e submetem essa transação, uma vez que os termos estejam acordados, submetem essa transação para o grupo de investidores que entrou lá no IPO. Se o acordo, se a proposta é aprovada por esses investidores, a fusão se concreta e essa empresa que era uma empresa de capital fechado, passa a ser uma empresa de capital aberto, se beneficiando daquele registro de oferta pública que a SPAC fez lá atrás e do caixa que a SPAC levantou no IPO. Se a transação é rejeitada pelos acionistas, você pode voltar para o processo de procurar um novo alvo, ou se já tiver passado 24 meses, que em geral é o prazo máximo para uma transação ser concretizada, o recurso que foi levantado no IPO é redistribuído para os acionistas que investiram. Só para vocês terem uma ideia, embora seja uma estrutura relativamente complexa de entender, só para vocês terem uma ideia, o sucesso que esse tipo de empresa vem tendo no mercado americano. Existem, esses SPACs existem nos Estados Unidos há mais de 20 anos, desde o final do século XX, mas nos gráficos aí vocês vão perceber como esse mercado se desenvolveu nos últimos dois anos. Você teve aí mais de 250 SPACs abrindo capital no ano de 2020 apenas, comparado com números bastante pequenos, 10, 11, 15, 20 nos anos anteriores. E no ano de 2021, só nesse início de ano, você já tem mais de 300 empresas que fizeram abertura de capital, levantando 100 bilhões de dólares só no ano de 2021. E vocês podem ver aí no gráfico os valores anteriores eram, dos anos anteriores, eram bastante pequenos. O tamanho básico, o tamanho médio de uma SPAC não tem variado tanto, é alguma coisa entre 200, 300 milhões de dólares, mas, claro, existem empresas menores que essas, existem empresas maiores que esse valor. E o que é importante vocês verem nessa parte direita do slide, que é um pouco o que a gente vai conversar aqui agora, você tem hoje mais de 300 empresas, 300 SPACs no mercado americano naquela fase de procura por um ativo para fusão, e você tem mais de 250 empresas preparando o IPO. Então, você realmente tem um número bastante grande, seja do ponto de vista de volume de dinheiro, seja do ponto de vista de número de empresas, procurando ativos para fundir e para levar para o mercado público. Então, é um negócio que realmente ganhou muita tração nos últimos anos, e eu acho que vai ser muito interessante para a gente poder falar com três craques do mercado brasileiro que estão aí, neste momento, numa fase de procura de um ativo para as suas SPACs. É um prazer aqui, bem-vindo Rodrigo, bem-vindo Paulo, bem-vindo Paulo Passoni. É um prazer enorme, o Rodrigo e o Paulo Gouveia são duas pessoas com quem eu tive a sorte de trabalhar ao longo dos anos e fazer muita coisa bacana aí. O Rodrigo, por acaso, foi quem me contratou lá atrás para ir para o antigo Banco Pactual, ainda nos anos 90. E o Passoni foi nosso cliente de equity sales aí, já na fase de genial plural. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Gente, como eu falei, como é um tema muito novo, eu acho que seria legal começar a primeira rodada com todo mundo, cada um falando um pouquinho quem é a empresa, quem é o grupo. Um grupo de profissionais por trás do projeto e um pouco qual que é, vamos dizer assim, o target que vocês têm, seja do ponto de vista regional, é efetivamente Brasil ou é América Latina. Tem algum setor específico que vocês estão olhando para o pessoal poder entender um pouquinho melhor. Rodrigo, se você quiser começar, será uma honra. Valeu, Evandro. Começando pelo mais velho aqui, né, cara? Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você, Evandro, a toda a turma da Genial aí, aos meus ex-sócios e eternos amigos aí pelo convite de hoje estar nesse painel. Eu acho que é super importante essa discussão até para a gente tentar educar o público aí do que se trata, do que é exatamente esse SPAC. que acho que foi muito bacana esse início aí para você dar um heads-up para todo mundo de como funciona e, obviamente, já dar um alô aqui para os meus amigos aqui, os dois Paulos aqui. É um prazer estar com você aqui nessa discussão. Falar rapidamente para a gente deixar mais tempo aí para a Q&A e para esse aparecimento. Bom, o HPX é uma empresa que foi criada por, na verdade, três sócios, né, três sponsors, né? E daí o nome, a nomenclatura, o H é de Bernardo Reza, o sobrenome do Bernardo. Para quem não conhece, o Bernardo é um craque, é um, né, foi CEO, na verdade, aqui da LL no Brasil, depois um dos poucos brasileiros aí que eu brinco que jogou a Champions League Corporativa Global, né, como CEO de duas empresas globais aí muito relevantes, que é o caso do Burger King e da Kraft Heinz. Hoje ele mora em Chicago. O P é do Carlos Piani, que, né, para quem conhece, ele deve conhecer ele como Guga, que também, assim como o Evandro, é meu amigo aí de muitos anos, né, pela época do Pactual, na década de 90. E teve uma experiência muito bacana, né, como investidor de private equity, tanto no Pactual quanto na Vint Park, nós fundamos juntos quando saímos lá da época do BES Pactual. E também como um grande operador aí de empresas também, no caso como o CEO, acho que o caso mais forte dele, o mais destaque foi na história dele na Equatorial Energia, onde ele até hoje é o presidente do Conselho de Administração, que fez um trabalho incrível. Na verdade, o Bernardo e o Guga já conheciam o SPAC há muito tempo. O Bernardo teve o primeiro contato com o SPAC em 2012, né, quando eu era presidente do Burger King Global e ele foi, na época, procurado, né, eles tinham comprado, na época da 3G, em 2010, o Burger King, delistaram a empresa. Em 2012, eles foram procurados ali por um SPAC capitaneado pelo Bill Acme, pelo Martin Franklin, para, na verdade, relistar o Burger King. E ele, então, como CEO do Burger King, teve uma experiência super interessante, super bacana, né, fazendo aquela fusão e relistando, então, o Burger King, em 2012, na Bolsa de Nova York. Os dois me procuraram, acho que faltava o braço financeiro aí para esse tripé aí como sponsor. E a gente criou, então, a HPX no início do ano passado, muito em cima desse expertise, seja operacional, estratégico, financeiro e a complementaridade de nós três, né, e fizemos o IPO da HPX, então, que acho que é o primeiro SPAC, na verdade, a gente abriu a porta para que outros craques, como os paulos aqui viessem com a equipe deles, né, mas fizemos a listagem, então, da HPX Corp, né, na Bolsa de Nova York, em julho do ano passado. E como foi falado aqui, estamos exatamente nessa segunda fase, né, nessa segunda fase do SPAC, que é exatamente a prospecção, né, arrumar um target. Com relação a setores, a gente decidiu que o nosso SPAC é um SPAC geográfico, ele é focado em Brasil, muito em cima também da nossa visão, que acho que qualquer setor, ele pode ser sempre melhorado, qualquer empresa, desde que esteja, na verdade, um assunto de referência qualificado, que agregue valor, então, a gente, obviamente, a gente tomou decisão de ser agnóstico em termos de setor, mas com foco em Brasil. Apesar de agnóstico em termos de setor, a gente tem a tendência de estar olhando investimentos em áreas que a gente vem atuando mais próximo nos últimos anos, como é o caso do setor de consumo, como é o caso do setor de infraestrutura, certamente, setor de tecnologia, setor de saúde, né, mas sem um foco específico de setor, a gente pode explicar um pouquinho mais isso ao longo dessa conversa aqui, e eu acho que é isso, né, eu passo a palavra aí para você ou para um dos paulos. Obrigado. Paulo Gouveia, quer falar um pouquinho aí da Itiquira? Claro, com o maior prazer, já que tem dois paulos, né, então, tem que começar por um, vamos para a ordem alfabética. E eu dei uma sorte enorme aqui de ter chegado um pouco antes, então, consegui ver o último painel, e é ótimo, além de estar aqui com o Evandro, com quem eu tive o prazer de trabalhar, no último painel estava um sócio nosso lá participando, que é o Léo Linhares, a SPX, um dos nossos sócios, e engraçado que foi um papo de gestor, eu vi lá todo mundo de camisa social, e agora chega o papo de speca aqui, todo mundo vestido de preto igual, pelo visto, em dois, três, todo mundo tem uniforme. Então, que bom que a gente está na mesma consonância aqui, é um prazer enorme estar do lado de dois feras aqui, que são o Xavier e o Paulo Passoni. O Evandro também, sem palavras, tive o prazer enorme de trabalhar com ele. Lá atrás, na minha vida pré-XP, ainda na época de EBX, eu tive o prazer de ter vivido ali numa época muito rica de experiência na EBX, comecei em 97. Então, assim, para falar um pouco da Itiquira, a Itiquira é... primeiro, o que é Itiquira? A Itiquira vem do tupi, da língua tupi, significa nascente, que a gente já sou um nome muito apropriado para dizer o que a gente faz. O que é o nosso propósito aqui? Em primeiro lugar, a gente é brasileiro, verde e amarelo, índio tupi, e dois, nascente, a gente, no fundo, é um veículo para trazer à Bolsa aí uma nova entrante. Então, a gente começou a ideia da Itiquira no final de 2019, no começo com dois sócios, eu e aqui com a minha botique de investimento, junto com a CH Global, que é um multifamily office de Nova York, que foi fundado por ex-executivos do Credo Suíço, um deles, um velho amigo aí do Evandro também, o Marco Silberman, que é meu amigo, com quem a gente trabalha há 15 anos, o Credo Suíço, junto com a turma do Pactol lá atrás, Rodrigo Xavier, Evandro, fizeram quase que todas as operações lá da... dos anos dourados lá da EBX, e a gente criou um relacionamento de trabalho muito grande, uma amizade muito grande, então a gente tem uma sintonia muito grande, o que é essencial, como o Rodrigo já falou, para você ter um time jogando muito bem, num SPAC, que é um trabalho muito complexo, muito difícil, você tem que ter qualidades complementares, e a gente é isso, então a gente tem um grupo de executivos, de egressos do Investment Banking, que viraram investidores, e eu, junto com a minha botique, a vida inteira a gente esteve investindo em empresas da economia real, como gestor, como executivo, como investidor, como conselheiro, que vivem diversos ciclos ao longo do tempo, e o que faz com que a gente consiga entender bem como é que se passa dentro, o que se passa dentro de uma empresa, quais são as dificuldades de crescimento, os drivers e por aí vai, a gente tem uma equipe de execução incrível, e a gente, em um determinado momento, depois a gente conta um pouco mais, para onde a gente vai ter oportunidades, e a gente resolveu agregar um nome muito sólido do BySide, que foi a SPX, quando você vê esse gráfico que o Evandro mostrou, da evolução dos SPACs, no fundo, no fundo, quando você vê os SPACs, eles cresceram muito em dois momentos, ali de 16 para 17, quando teve algumas mudanças da regulamentação, e no ano passado, quando o SPAC virou uma coqueluche no mercado, todo mundo começou a falar só de SPAC, porque ele tomou, ele caiu no gosto dos investidores de longo prazo, a turma fundamentalista, então, nesse momento, a gente achou interessante trazer alguém do BySide com um viés de longo prazo fundamentalista, que foi a SPX, na verdade, não é a SPX que é a nossa sócia, são os fundos da SPX, assim, eles deram um benefício econômico do fundo para todo mundo, para os cotistas, a gente tem uma cultura de alinhamento muito forte, como vocês já devem ter visto na apresentação do Léo, então, a gente agregou esse terceiro tripé, então, a gente tem um time bastante diverso, e complementar de sponsors. A gente, como foco, talvez um pouco parecido com o HPX, a gente é meio agnóstico em relação à indústria, mas a gente tem um foco muito grande em crescimento, da recuperação da crise de 2008 para cá, crescimento virou algo escasso no mundo, você tem, hoje, um prêmio muito grande na Bolsa para aquelas empresas que têm crescimento, vide aí o caso que a gente tem de tecnologia, então, o nosso foco é tecnologia, como não pode deixar de ser, que a gente está falando de crescimento, healthcare, que também já falaram, saúde, que já falaram aqui, educação e consumo. Então, e é, de novo, é Brasil, 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 Futebol Clube, Tupi-Gorani e Tiqueira, e a gente está no começo desse desafio, e eu posso dizer que a gente está tendo o prazer de conhecer histórias fantásticas e conviver com pessoas incríveis, que é o grande propósito desse nosso trabalho. Deixa eu passar a bola, então, aqui, de volta para o Evandro e para o Passoni. Legal. Passoni, no seu caso, acho que seria legal, além de você apresentar um pouco o que é o fundo, a LDH, o que é essa SPAC, especificamente, seria legal você acrescentar um pouco como é que ela se encaixa dentro da estratégia do SoftBank, dado que o SoftBank já tem fundos de private equity com foco em América Latina, vamos dizer, de maneira geral, assim. Então, como é que uma coisa complementa a outra? Qual a interseção que tem? Ou, eventualmente, se tem algum conflito? Como é que você enxerga um pouco a LDH dentro da estratégia global do SoftBank para Brasil e para América Latina? Ótimo. Obrigado pela oportunidade. Você montou um bom painel aqui com o Paulo Gauvet e o Rodrigo. Gente muito boa, gente muito bacana também de trabalhar. Primeiro, assim, o que é o SoftBank? O SoftBank é uma holding de tecnologia com investimentos no mundo inteiro. Pensa na Berkshire Hathaway, mas cujo portfólio seja somente empresa de tecnologia. Temos 300 bilhões de dólares de ativo. O market cap do SoftBank é 200 bilhões de dólares. E o SoftBank, há dois anos atrás, decidiu dedicar 5 bi dos 300 para a América Latina, que é uma alocação ainda bem pequena. Está bem no começo. Eu tenho certeza que essa alocação para a América Latina vai crescer ao longo do tempo. Então, o nosso fundo para a América Latina, que é separado do resto do SoftBank, só tem capital do SoftBank. Ponto número dois, a SPAC para a gente é uma ferramenta nova para pegar uma empresa que a gente não teve oportunidade de investir no mercado privado, ou pegar uma empresa do portfólio e levá-la ao mercado, ou ter uma nova maneira de ter um diálogo com uma empresa que está mais pronta para o mercado de capitais. A última coisa que a gente quer fazer é forçar a mão de uma empresa que não está pronta para ir ao mercado. Então, o que quer dizer estar pronta para ir ao mercado? Não só ela tem que estar crescendo, mas ela tem que estar chegando muito perto de uma história que seja autossustentada, que o IPO é o último aumento de capital, vamos dizer assim. Ela tem que estar pronta do ponto de vista contábil, do ponto de vista com auditoria, de estar pronta para reportar para a SEC. Então, a despeito um pouquinho do que está acontecendo nos Estados Unidos com as SPACs, para a gente SPAC não é uma maneira de você financiar uma empresa que ainda tem muito risco. Então, é uma filosofia um pouco diferente. Para a gente é uma maneira de trazer uma empresa da América Latina para o mercado de capitais da NASDAQ, que é onde você tem os maiores investidores de tecnologia do mundo, que esteja pronta para isso. E, para a gente, novamente, é mais uma ferramenta. Se a gente achar uma empresa bacana nos próximos dois anos, beleza, a gente faz investimento. Se a gente não achar uma empresa bacana, a gente não faz investimento e nada muda para a gente. O capital que a gente investe e todo o incentivo volta para o nosso fundo. Então, a gente investiu capital aqui para fazer o IPO da SPAC. A gente está investindo nosso capital ao lado da SPAC. E o objetivo nosso é multiplicar esse capital nos próximos cinco anos. É muito similar ao que a gente fez no Banco Inter, por exemplo. A gente comprou a posição do Banco Inter, compramos 15% do Inter mais ou menos, há mais ou menos dois anos atrás. E vamos segurar esse negócio para o longuíssimo prazo. A nossa cabeça não é comprar e vender. A nossa cabeça é multiplicar o capital. E a SPAC permite que a gente faça isso. A última coisa que eu falo para o pessoal é a SPAC. Como é que um brasileiro de retail investe em uma SPAC? Talvez essa seja a questão. Muita gente que está ouvindo esse podcast fala assim, mas e aí, o que eu faço? Esse negócio do Estado dos Estados Unidos. Muito bem. Eu acho que a gente deveria ajudar, a gente vai fazer uma parceria com uma corretora que está abrindo conta para o brasileiro lá nos Estados Unidos. E se você conseguir abrir essa conta, que eu acho que é fácil, você pode comprar a SPAC do Rodrigo, você pode comprar a SPAC do Gouveia, você pode comprar a nossa SPAC. E assim que a gente achar um target, você vota a favor ou contra e participa do nosso IPO dessa forma. Só um parênteses, nossos clientes podem abrir conta no exterior para negociar ações no exterior. Então, quem tiver interesse, já pode investir nessas três empresas que estão aqui, que são listadas Nasdaq ou New York Stock Exchange. Perfeito. E esse é o parte legal. Você vai receber a oportunidade de investir nessa empresa, já garantido com a sua alocação, porque você comprou a ação. Você não tem aquela, ah, será que eu vou ser alocado pelo corretor do IPO? Você já comprou, é seu, é bem democrático. E todas as nossas SPACs ainda negociam muito próximo do valor original de issuance, de 10 dólares. Então, você vai estar pagando basicamente o mesmo preço. Então, acho que é uma parte, se você acredita que a gente vai achar targets legais, empresas bacanas para trazer ao mercado, essa é uma maneira de você garantir a sua alocação. Passou, então no limite, a LDH poderia inclusive se fundir com alguma empresa na qual os fundos de private equity já são investidor, já é investidor? Sem dúvida, porque a gente não vê o conflito, a gente, muito pelo contrário, a gente vê, a gente sempre tem participação minoritária nas empresas, se a gente propor isso para uma empresa, quem vai decidir são todos os acionistas, exceto nós. nós não temos capital de terceiros, a gente não tem vários investidores que acham que isso pode ser um problema de conflito, a gente, todos os economics, todo o incentivo econômico da SPAC vai para o nosso fundo, não vai para os gestores na física, vai para o fundo. Então, a gente criou um negócio que está bem alinhado, a gente não vê muito o problema de conflito de interesse, muito pelo contrário, acho que eu diria, as empresas do nosso portfólio, a gente conhece muito melhor do que as empresas que não estão no nosso portfólio. Não quer dizer que vai ser uma empresa do portfólio, o ponto, a parte bonita da história é você poder olhar coisas que você perdeu também. Então, essa é uma... Nem todo mundo pega todas e acho que a ferramenta da SPAC é uma ferramenta legal. Legal. Rodrigo, relembrando aqui seus tempos de equity sales, do ponto de vista do investidor, de um investidor pessoa física, por exemplo, qual que é, você acha, a grande atratividade de investir numa SPAC? E talvez, só complementando um pouquinho, quem são tradicionalmente os grandes investidores? Quem foram os principais investidores, assim, por categoria, no caso da HPX? Começar pelo segundo e aí... No caso da HPX, os maiores investidores foram investidores adicionais, já existem, na verdade, no mercado cativo lá nos Estados Unidos, de investidores que negociam SPAC de algum tempo, desde fundos de pensão canadenses, investidores tradicionais americanos, alguns hedge funds, porque tem obviamente essa questão da atratividade aí dos Warrens, que a gente provavelmente vai falar um pouquinho aqui das opções. Então, são investidores adicionais, porque foi, assim, interessante na época, quando a gente lançou a nossa IPO, o próprio banco que trabalhou com a gente, que na época nós optamos pelo Credit Suisse, que na época era o responder-writer de SPAC a nível global, ele falou, não, nem perde tempo para falar com investidores brasileiros, porque investidores brasileiros, eles não têm a cultura, não têm o conhecimento ainda, não conhecem o instrumento. Ele falou, não, mas a gente quer falar com alguns investidores próximos nossos aqui, conhecem, obviamente, principalmente a história, a reputação de cada um dos três sponsors do HPX, e que acho que vão gostar de estarem com a gente em algum projeto. E a gente fez um roadshow muito rápido, lembrando, na época da pandemia, isso era julga no passado, ainda muita certeza no ar, e a gente acabou tendo um hit ratio bastante interessante, onde trouxemos alguns investidores brasileiros também, tradicionais aí, os nomes aí de alta reputação, que na época ficaram com aproximadamente 30, um terço do nosso book, então, foi um terço brasileiro na época, dois terços estrangeiros, sendo que os estrangeiros, os típicos investidores de IPO tradicionais mesmo, não eram os Wellingtons da vida, não tinha muita diferença. A primeira parte, desculpa que você falou... A primeira pergunta, por que que um investidor individual, pessoa física, deveria investir em SPACs? Eu acho que tem várias razões, cara. Uma das razões é que o investidor, na verdade, quando ele investe em SPAC, ele tem meio que uma... É como se fosse um investimento em renda fixa, ele tem meio que uma opção de graça em cima do que vai ser anunciado, porque só lembrando, como você colocou no início da sua apresentação, você faz o investimento, esse investimento está lá no Expo Account, lá nos Estados Unidos, em dólar, corrigindo pelo Fed Fund americano, então, é um investimento em renda fixa tradicional, e eu tenho, nós, no caso, os sponsors, tem até dois anos, então, para, na verdade, anunciar um deal e buscar aprovação desses acionistas, que precisam ser aprovados, ou seja, que precisam ser aprovados pela maioria desses acionistas. Mas, mesmo no caso, que 90% aprove e 10% não aprove, só para esclarecer, esses 10% não são obrigados, na verdade, a converter a ação da HPX nele na ação desse target, que, eventualmente, a gente vai anunciar a fusão. Então, ele pode sempre optar por sair, receber o principal dele, corrigido por renda fixa. Então, uma das grandes atratividades é que ele vai ter essa... essa total transparência, né? Por mais que ele esteja, em última instância, buscando investimento em renda variável, ele vai saber exatamente com quem que a HPX vai casar, né? E outra coisa, diferentemente de um IPO tradicional, e por isso que acho que muitas empresas aí na área de tecnologia acabam optando por esse caminho do SPAC, né? Você tem, na verdade, por se tratar de uma fusão, dado que o IPO já foi feito, quando a gente fez o IPO já foi feito, e o que vai acontecer agora, uma vez que a gente acha uma empresa, esse casamento trata de uma fusão, você é permitido, na verdade, quando você anuncia, ao buscar a aprovação do investidor, você é permitido dar total transparência, inclusive, das projeções futuras, né? Nos próximos cinco anos, por que essa empresa, que hoje, de repente, é uma empresa pequena, nos próximos cinco anos vai crescer para caramba. Então, o que é interessante também para a análise do investidor, que, diferentemente do IPO, que eu acho que tem muito mais restrição, né? Do tipo de informação que a empresa pode passar diretamente para a comunidade de investidores, acho que todos os atrativos também, exatamente essa questão que você pode, inclusive, soltar relatório de Saleside no dia do anúncio da fusão, né? Antes da aprovação do deal, né? Então, eu acho que essa questão da informação, da transparência, certamente é um grande apelo para o investidor, né? E eu, de novo, acho que tem vários outros aí, mas também para não monopolizar aqui, a gente... E tem o que falar também, acho que você vai perguntar para os meus colegas aqui, né, Juan? As vantagens para a empresa também, né? Sem dúvida. Porque eu acho que tem várias razões pela qual, não só o investidor, né? A razão que a gente se animou para o SPAR, que a gente acredita que, de fato, se tiver o casamento perfeito aqui, ele é um hino-hino para todo mundo, para o investidor, para a empresa e, obviamente, para o sponsor também. Eu acho que é exatamente nessa linha que eu ia perguntar para o Gouveia, dada até a vasta experiência que ele tem aí em IPOs, né? Fizemos tantos IPOs juntos assim. Do ponto de vista da empresa, que é uma empresa de capital fechado hoje e até pelo tema do painel, né? Pelo título do painel, que é encurtando o caminho para o IPO, quais são as grandes vantagens para uma empresa fechada buscar uma fusão com o SPAR? E aí eu queria complementar com uma segunda pergunta, Paulo, e depois a gente ouve os outros também sobre esse assunto. Com esse número colossal ali, a gente viu, né? Mais de 300 empresas hoje em fase de busca de ativo e outras 250 arquivando para fazer o IPO. Está mais difícil? Existe uma concorrência muito grande para achar os ativos? Ou o fato de vocês estarem mais focados em Brasil protege um pouco? Tem menos gente desses 500, sei lá, que vão estar aí procurando ativo. Não tem tanta gente olhando para o Brasil. Bom, duas boas perguntas. Vamos começar então com a primeira. Enfim, são várias as vantagens para a empresa, tá? É importante a gente entender que o SPAC virou uma classe de ativo nova. Você antigamente tinha uma maneira tradicional para chegar no mercado, que era o IPO. Hoje você tem duas. Você tem ou o IPO ou o SPAC. O SPAC não veio aqui para substituir o IPO. O IPO vai continuar existindo. Mas você vai ter um conjunto de empresas que vão se beneficiar muito mais de uma estrutura de listagem através do SPAC. A primeira delas, o Xavier já falou, que é você poder apresentar projeções. Então, as empresas de tecnologia vêm abraçando muito o mundo do SPAC, porque a maior parte do valor dessas empresas está lá na frente. E ela precisa explicar como é que ela vai chegar lá. E ela consegue dar esse tipo de transparência e com a ajuda, naturalmente, dos underwriters e do sell side para educar o mercado a respeito do valor que está lá na frente. O processo de marketing da empresa, de apresentação dos drivers de crescimento, é um processo muito mais qualitativo. Como o Evandro falou, a gente já participou de diversos processos de IPO. Normalmente, o processo de roadshow é um processo muito... São reuniões muito curtas e que, se você não tiver algo muito claro para você explicar ao longo de uma reunião de 40 minutos e que possa ser suportado com os balanços dos últimos três anos, é muito difícil você fazer. Então, você, num processo de SPAC, você não só pode mostrar as projeções, como você vai ancorar a sua operação num número muito menor de investidores. Esse número muito menor de investidores vai ter o interesse de dedicar mais tempo, porque eles vão ter exatamente essa alocação garantida. Toda vez que você tem um IPO, a empresa é boa, o IPO é quente, você vai e dedica... Você é investidor de buy side. Você vai e dedica um maior tempão para investir. Você quer comprar 50 milhões daquela companhia, chega no final das contas e você leva três. Então, você fala, caramba, eu dediquei esse tempo todo aqui para ter muito menos daquilo que eu gostaria. No SPAC, não. O cara do buy side, ele tem interesse de sentar, fazer o trabalho, analisar, fazer análise qualitativa. Com relação a outras vantagens, se você for ver o SPAC, você tem aquele dinheiro que já está ali alocado. Então, você tem uma... Você já parte na captação num processo muito mais de convencimento de ficar e de subscrever a história do que ter que se desmobilizar e fazer um investimento novo. Você, quando anuncia a transação, normalmente, essa transação numa fase confidencial, ela já está negociada, não tem aquele processo de IPO que você vai, coloca uma faixa e, de repente, você tem que precificar abaixo da faixa. Você, quando anuncia, você, normalmente, já está lá. Olha, 10 dólares por ação, o SPAC vai emitir, vai dar um valuation de tantos milhões de dólares para a companhia e você leva aquilo para aprovar ou não aprovar. E, normalmente, esses processos de aprovação, quando bem feito, costuma ser reunião de mineiro. Você já sabe, mais ou menos, o resultado que você vai ter. Ninguém leva um anúncio de SPAC sem ter uma noção de para que lado o eleitorado vai. Então, você tem uma certeza muito maior de que a empresa vai sair, de que o deal da empresa vai sair. Em termos de governança, o SPAC, a gente costuma dizer, pelo menos, na nossa filosofia de investimento, a gente tem uma... Nós, como sponsors, temos um papel servil, a gente tem um papel de ajudar a empresa a mudar de uma fase da vida dela para a outra. Então, eles ganham em cima da nossa experiência de saber se comunicar ao mercado, contar a história, apresentar, fazer toda a parte legal. Então, esses benefícios todos são extremamente importantes. Além disso, o sponsor, que é como se fosse meio que o teu banqueiro de investimento no momento da operação, é alguém que é muito mais alinhado com você. Você recebe seu FII em ações da empresa. Então, o cara que está levando essa empresa ao mercado é alguém que realmente vai ficar na empresa a longo prazo. Então, são diversos os benefícios. Voltando para a segunda pergunta, falei tanto que até esqueci. Não, era como se você tem sentindo uma dificuldade em encontrar os targets, dado a quantidade de SPACs que tem hoje nessa fase de procura de ativo, ou o fato de vocês serem focados em Brasil está meio que protege um pouco, não tem tanta gente olhando para o Brasil? Ótima pergunta. Eu gosto de fazer, toda conta burra é burra, mas ela nos ajuda a entender. O Brasil é mais ou menos 10% dos Estados Unidos. Você tem hoje, SPACs em atividade na mesma fase que a gente está, são mais de 300. Por um PIB que é 10 vezes o Brasil, só que um país que tem muito mais, um percentual muito maior do seu PIB em Bolsa do que o Brasil. O Brasil ainda tem muita empresa e muita empresa boa para você levar para a Bolsa. Então, apesar disso tudo, o Brasil tem 5, sei lá, temos nós 13 aqui, mais dois caras de América Latina dizendo que querem olhar para o Brasil. Então, assim, você tem 5 SPACs no Brasil para muita empresa que tem que ir para a Bolsa. Estados Unidos, você tem 300 SPACs e um país em que você tem já um market cap, uma capitalização de mercado da Bolsa americana é maior do que o PIB americano. O do Brasil é 40% do PIB, pelo menos a última vez que eu olhei. Então, você ainda tem muito da nossa economia que tem que ir para a Bolsa. Então, acho que é pouco SPAC, são SPACs relativamente pequenos, todos eles mais ou menos do mesmo tamanho, com 200, 200 e poucos milhões de dólares e muita empresa boa. Então, eu acho que o que você tem de congestão de mercado lá, você não vai encontrar aqui. A diferença é a seguinte, como SPAC é uma coisa relativamente nova, você tem que passar muito tempo explicando, principalmente o Rodrigo Xavier e seus sócios aí tiveram que gramar aí para explicar para todo mundo o que é um SPAC. Eu e o Passoni aqui, a gente já está pegando aqui a água mais limpa, né? Então, a gente passa menos tempo explicando o SPAC e graças a eventos como esse, a gente vem popularizando o conceito do SPAC no Brasil e fica mais fácil para a gente explicar o que a gente faz e a gente não parece que está falando grego, né? Você compartilha essa visão, Passoni? Tem mais ativo do que SPAC para o caso brasileiro, especificamente? Não vai haver o problema de um excesso de demanda, vamos dizer assim, para pouco ativo? Eu concordo 100% com o governo. A América Latina tem muito, um número muito menor de SPAC, deveria ter 30 pela conta dele, tem 5. Número 1. Número 2, uma empresa brasileira sempre mais complicada de explicar. E qual que é o grande benefício do SPAC? É você poder explicar melhor a história para o novo investidor. Então, acho que o valor de um SPAC para uma empresa de emerging markets do Brasil, da América Latina, é maior do que para uma empresa americana. Ponto número 2. E o ponto número 3, que a gente não falou aqui, que acho que é importantíssimo, não é muito o que um investidor americano de venture capital chamado Bill Gurley fala muito, que é o processo de IPO não é feito para o issuer, não é feito para a empresa, é feito para o investidor, para o hedge fund que está comprando na ponta. Por isso que, na média, as empresas de tecnologia sobem 30, 40, tem empresa que sobe 100% no primeiro dia. Isso é um desastre para a empresa, deixou muito dinheiro na mesa para os seus acionistas. Nosso papel aqui como SPAC sponsor é fazer um deal que é muito mais justo para a empresa, entregar mais valor para a empresa e para os seus acionistas. E, obviamente, que a gente quer que a ação suba, não é isso. A ação vai subir, mas a ideia é que o investidor do SPAC vai multiplicar o seu capital ao longo de cinco anos, não ao longo de um mês. A ação sobe 100% cada vende no dia seguinte. Não é esse parceiro que a gente quer no SPAC. A gente quer o parceiro que vai comprar e segurar a longo prazo e, portanto, está mais disposto a pagar o preço justo no começo da empresa sinalistada. Essa é a nossa grande promessa para as empresas que a gente está procurando. Obviamente, o efeito SPAC está mudando o processo de IPL nos Estados Unidos. Então, tem um negócio chamado direct listing, que no fundo é um leilão, é um leilão tradicional, não tem mais aquele negócio que o fundo paga muito FII aqui, vamos dar uma puta alocação para aquele fundo. Não existe... O direct listing é você põe o seu preço e o volume e escala isso. Você fala a 10 dólares eu tomo um milhão, a 11 dólares eu tomo 500 mil e assim por diante. Você joga isso no sistema e sai a alocação. É justo. Então, eu acho que, inclusive, o SPAC está começando a mudar a precificação do mercado de IPOs. Então, o que vai sobrar para a gente é muito essa ideia de poder contar uma história muito mais detalhada sobre o futuro da empresa do que você pode fazer no IPO. E a última coisa que eu diria, por que para a gente é importante o SPAC? Porque, quando a gente é chamado pelos bancos para olhar e ancorar um IPO, se a gente ancorar um IPO, o preço sobe na nossa cabeça. Porque, normalmente, a gente quer 20% do deal e os bancos, obviamente, vão usar isso a favor da empresa. e aí você meio que destrói o seu próprio IPO. Você fala que você está dentro e o preço sobe na sua cabeça e você não consegue comprar o negócio. Com a SPAC, para a gente, é diferente. A gente consegue chegar em um acordo do preço com a empresa e ter certeza que aquele preço vai ser válido. Então, a gente tem certeza de preço. Não só a empresa tem certeza de preço, mas nós, como investidores do IPO, porque, no fundo, é isso que a gente está usando o SPAC. A gente está usando o SPAC para poder investir na empresa no IPO. a gente também tem certeza de preço, o que é importante para nós também. Legal. Claro, vai, Rodrigo. Só que nessa deixa do Passoni, e também foi mencionado pelo PG, quando eu olho sobre a ótica da empresa, tem várias razões, e acaba também sobre a ótica do investidor, mas tem várias razões pela qual, quando você compara com o IPO, em alguns casos, a alternativa do SPAC pode ser mais interessante para várias empresas. certamente, essa questão do preço, que já foi mencionada, que você, na verdade, tem muito menos volatilidade, uma vez que você define o preço, você já sabe, tanto para a empresa quanto para o investidor, você já sabe que o preço que o IPO vai sair, independente daquele dia, se teve algum tweet de alguém no dia anterior que fez que o mercado mexesse, esse preço já está definido, que eu acho que a gente tira essa volatilidade que para muitas empresas é muito ruim. A própria questão do processo, o Bernardo gosta de contar a história que na época do Burger King, do contato ali com o SPAC e o Will Hackman, aquela listagem do Burger King, aquela listagem na Bolsa foi aproximadamente dois meses. Então, de fato, é um processo onde só ele, o CFO e uma terceira pessoa da empresa ficaram sabendo disso, quer dizer, a empresa continuou toda focada na sua operação, ainda mais empresas de alto crescimento, quer dizer, o IPO pode ser uma distração muito grande para uma empresa ter que ficar um ano ali de pitching, followed fishing. Então, é um processo muito mais rápido, muito mais focado, que acho que para muita gente isso faz uma grande diferença. Os custos, obviamente, uma boa parte dos custos ali já estão pagos pelo sponsor, acho que é outra vantagem. O timing, também como foi falado aqui, o timing, quer dizer, você não fica tão dependente dessa janela de oportunidade, abriu a janela do IPO, vamos fazer o IPO agora. O timing, ele é muito menos importante porque já está definido, inclusive, como é um negócio muito mais rápido, os seus múltiplos, na verdade, você não perde aquele valuation, porque imagina, você vai fazer uma IPO daqui a um ano, o que vai acontecer com o seu EBITDA, o que vai acontecer com o múltiplo que o mercado vai estar pagando, então essa questão do timing relevante. Mas o ponto mais relevante, que foi a principal razão pela qual a gente decidiu sim entrar nesse mercado e ser meio que um pioneiro em trazer SPACs aqui para o Brasil, porque a gente acha que isso, em qualquer SPAC, faz total diferença e para mim a grande vantagem do SPAC é o sponsor, ou seja, na verdade, a credibilidade local que ele traz, a experiência, a capacidade operacional, a expertise, a reputação, quer dizer, eu quando também já fiz vários IPOs aí, o que a gente mais gostava de vender era a qualidade do management, para exatamente trazer credibilidade para aquele negócio. Como você traz um management com um sponsor, que como foi falado aqui pelo PG, quer dizer, vai estar ali no longo prazo, alinhado, com o skin of the game, sendo acionista, diferentemente de um banco de investimento, com todo respeito, o cara faz o IPO no dia seguinte, ele abandona a empresa porque ele vai buscar um novo IPO e a empresa nova que se vire ali para tocar o dia a dia da empresa. No dia seguinte de um IPO vir um SPAC, o sponsor está lá, de preferência no longo prazo para ajudar aquela empresa operacionalmente, financeiramente, estrategicamente, reputacionalmente, com network. Então, ainda mais num país como o Brasil, que a gente muitas vezes reclama da qualidade da nossa gestão operacional, você ter bons sponsors ali do lado de uma empresa é uma certeza clara que o 2 mais 2 vai ser maior do que 4, porque muitas vezes esse sponsor ele vem exatamente para atender e para atenuar algum potencial, alguma potencial fragilidade que aquela empresa pode ter de entender como é que a minha vida é listada, porque não tem experiência, não estava preparada. E esse, para mim, é o grande diferencial que traz atratividade, tanto sob a ótica da empresa de ter um sócio no longo prazo, não só por um, dois ou três anos. A gente está aqui para ficar nos próximos 10, 20, 30 anos com essa empresa, se Deus quiser, isso é assim que ela quiser que a gente fique. E vai estar ali, de fato, com o Skinner of the Game como sócio, participando não só eventualmente do Conselho, mas dos comitês como acionista de referência. Se precisar que a gente esteja lá 24-7, a gente vai estar. E eu acho que esse é o grande diferencial, você trazer grupos tão qualificados como, eu acredito que a HPX seja, e tenho certeza, tanto a Etiquira quanto o SoftBank é, para estar do lado desse empreendedor e garantindo para o investidor que se tiver alguma coisa errada, a gente vai estar lá para ajudar. Então, eu acho que esse, eu sempre deixo muito claro que a grande diferencial do Spark é exatamente esse alinhamento com o Sponsor. Então, fazer um Spock só para ser um veículo de investimento e o Sponsor vai embora no dia seguinte, para mim não faz sentido nenhum. Então, se eu sou uma empresa, quero saber, cara, você vai estar aqui do meu lado mesmo por quanto tempo? E o investidor, você vai ajudar mesmo? Você vai ajudar e colocar toda a sua experiência em prol desse investidor, em prol dessa empresa? E esse, para mim, é o grande diferencial, a importância do Sponsor. E por isso, que eu acho que muitas vezes a gente tem que separar o joio do trigo nos Estados Unidos, se é uma celebridade, virou tão moda, agora que felizmente, pelo menos até agora, todos os grupos que vieram aqui para a América Latina e para o Brasil são extremamente qualificados, sérios, eu tenho certeza que vão dar continuidade à atratividade desse instrumento. legal, muito obrigado pela aula, nós estamos com o tempo estourado aqui, tinham me pedido para abrir para perguntas da audiência, mas acho que não vai ter tempo, acho que talvez só uma última coisa, imagino que se a legislação brasileira caminhar no sentido de permitir SPACs no Brasil, vocês teriam interesse em montar SPACs no mercado local listado na B3, com certeza. Legal, bacana. Gente, muito obrigado, acho que foi uma aula, para quem não conhecia nada de SPACs, deve ter aprendido muito, para quem já sabia um pouco sobre SPACs, teve a oportunidade de conhecer três casos de SPACs super qualificadas que vão estar olhando para o mercado brasileiro, então, Rodrigo, Gouveia, Paçoni, eu agradeço muito o tempo que vocês dedicaram, tenho certeza que a audiência aprendeu muito com esse painel, muito obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, Evandro, obrigado. Tchau, Gente, obrigado, espero que vocês realmente tenham conseguido aprender um pouco mais sobre essa categoria nova de investimentos e eu vou passar agora de volta para a Denise, para o último painel da noite desse evento tão bacana. Muito obrigado.